Opa, o boiá! Olha o do aí, Angelo! Se eu for de cá, eu vou roubar o do... O do rei negro! Viu? Olha o que eu vou, né? Olha aí! Tem que passear, né? Ah, é louco! Tá, mas depois que eu tô lá... Tomou o contra-ataque daquele, eu não aguento voltar! A bola batou lá e cortou, A vida que fica berrando aqui, é louco? Não dá? Não, não é certo, cara! Ele tá gritando, né? Você tá na Globo ao vivo, mano? Quando ela manda bola murcha! É o furão! Não é o bola murcha! Bola murcha é o jegão, cara! Furou duas bolas! Esse gol caiu aqui, ó! O cara deixou o cara pegar a bola ali, hein? Não sei! O cara lá não é, vai gritar com ele mesmo! O que é isso? Sem ignorância, gente! Ui! O cara... O cara que me deu o negócio... É! O cara que me deu o negócio... É! Você filmou aquela furada que eu dei lá? Não! Não! Aquele lá não, porque não vou agarrar! Aquilo lá foi coisa vindo! Bola murcha é o meu! É! 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 Agora o cara que me deu o que me deu! Só! Só! Sabe que aquele lá foi furada que você deu? Não, não dá bola murcha! Eu tô do que é isso! Ele tá indo até ou... Mas fazer o diabo! Eles são jogadas! Eles começaram aquela p... Obrigado.